A presidente interina da Bolívia, Janine Anes, anunciou nesta quinta-feira que desistiu de disputar as eleições presidenciais de outubro, quando tentaria continuar no posto que assumiu após a renúncia de Evo Morales, em novembro de 2019. Em um vídeo divulgado pela imprensa local, Janine fez o anúncio e disse que sair da disputa não é um sacrifício, mas uma honra. Segundo ela, sua saída é uma forma de evitar o risco de dividir os votos das correntes adversárias do movimento rumo ao socialismo de Evo Morales e que ele acabe vencendo a eleição do dia 18 de outubro. A agora ex-candidata pela Aliança Juntos disse que a decisão tem o objetivo de contribuir para a vitória dos que não querem uma ditadura. A presidente interina também afirmou que vai continuar no cargo até a eleição de um novo chefe de governo. O vídeo foi divulgado um dia depois da pesquisa eleitoral mais ampla divulgada até agora no país, que a mostrou em quarto lugar nas intenções de voto e longe de disputar o segundo turno. O líder é Luiz Acre, candidato apoiado por Evo Morales.